Bom, e tem cada vez mais gente optando por trabalhar em casa mesmo, Ana. Aproveitar o espaço do imóvel para abrir um negócio e não precisar ficar transitando. A repórter Cristina Frazão conversou com algumas pessoas em Rio das Ostras, que fizeram a opção por trabalhar mais perto da família. Ela conta pra gente as vantagens e também as dificuldades de manter esse tipo de negócio. A cabeleireira Rosângela não precisa ir muito longe para chegar no trabalho. O salão fica no quintal de casa. Há três anos montou o próprio negócio e conseguiu fugir do estresse. Eu trabalhava em Macaé e tinha aquele desgaste de transporte e tudo. Então aqui ficou bem melhor mesmo pra mim. Adaptar o lar ao ambiente de trabalho é uma tendência de mercado, avalia esta na lista de negócios do Sebrae. Uma alternativa prática e econômica para quem quer começar um empreendimento. Você não vai estar pagando o aluguel pra estar com a sede da tua empresa. Um outro aspecto em redução de custo é a questão do deslocamento. Ele vai ter uma economia de combustível ou de passagem e até com a alimentação. Você come em casa, você come melhor e você gasta menos também. E aí isso vai implicar diretamente no aumento da qualidade de vida do empresário. Pedro decidiu unir vários negócios em um lugar só. Montou um restaurante na frente do terreno. Os clientes são atendidos na varanda e na garagem. Nos fundos, construiu seis flats para aluguel. E ainda transformou um dos quartos da casa em consultório de psicologia para a esposa dele. É prático, né? Muito. Eu tô com o meu filho aqui do lado. Então a gente pode... Ele tá dormindo, eu boto uma baba eletrônica aqui e posso ouvi-lo. E dar um toque pra alguém lá dentro, dar uma olhada nele. Ele tá brincando. Nos intervalos até, entre um atendimento e outro, eu posso vê-lo, dar um beijo. Então, essa proximidade, assim, é muito boa, é muito tranquila. Os negócios mudaram completamente a rotina do casal. Eles puderam conciliar os horários. De manhã, Tânia faz os atendimentos. E à noite, Pedro fica no restaurante. Olá, meu amor. Fechamos o restaurante, tá? Mas fica quase impossível não levar o trabalho pra casa. E esse é um grande desafio. A recomendação dos especialistas é tentar criar uma rotina. Saber quando é hora de deixar o trabalho de lado e se dedicar à família. E nunca misturar o orçamento familiar com o dos negócios. Se você não fizer isso, você não vai saber analisar o teu negócio. E aí você não vai perceber. O negócio pode estar indo bem. Você tá com muita despesa pessoal. E isso fazer com que o negócio pareça que seja ruim e que não é. Mas a analista do Sebrae alerta ainda. Alguns empreendimentos costumam não dar certo quando funcionam em casa. Porque, de respeito ao comércio varejista, não é recomendado em alguns casos. Especialmente em relação à compra feminina, assim. A gente que é mulher, a gente compra muito por impulso. Então, você tá andando num centro comercial. Passar por uma vitrine com um produto que te interessa, você... O mais difícil é entrar na loja, né? Depois que você entra, é muito difícil você não comprar. Então, o comércio varejista não é recomendado que seja na casa das pessoas. Agora, a consultoria e a prestação de serviços, de maneira geral, especialmente na era da terceirização, não existem grandes restrições. Para Rosângela e Pedro, os negócios em casa deram certo. Mas separar um do outro exige jogo de cintura. Diz o ditado que o trabalho é a nossa segunda casa, aqui no seu caso. É a primeira e a segunda. Elas se misturam, não tem essa diferença não. Não posso seguir esse ditado. Tem hora que é complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aqui e ali. E a gente consegue, a gente como mulher brasileira, a gente consegue tudo, né? A gente só não consegue o que não quer. Viu? É verdade.